Oiêêê, vídeo novo no canal! Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, vai ser bem movimentado aqui, apesar que nós não vamos viajar, mas nós vamos receber parentes, vai vir a Dinda da Manu, e tem o mês-versário dela também, que vai ser domingo, mas eu vou gravar pra vocês em outro vídeo. E por falar em mês-versário, eu tô muito atrasada com os preparativos. Quinta-feira e eu não fiz nada ainda, gente. Então agora eu vou começar a rotina noturna da Manu, dar banho, fazer ela dormir, pra ver se ela pega um sono longo, pra eu conseguir gravar, sabe? Provavelmente eu não vou conseguir gravar tudo, porque, gente, vai dando 10 horas da noite, Jéssica vai ficando cansada, cansada, com sono. Mas aí eu adianto, e amanhã eu termino, e vai dar tempo. Agora deixa eu mostrar a Manu pra vocês, gente, porque eu sei que vocês querem ver ela, né? Tá tão linda, tão goida. Por que você tá rindo, dona? Por que você tá rindo? Oi, vovó. A vovó não gosta de aparecer, Manu tá rachando de rir. É porque você quer tomar banho? Quero tomar banho. É, meu amor. Manu, cala de tatu, Manuela, cara de panela. É, gordinha? Parece uma pepinha, mama, mama, de noite e de dia. Não é? Por isso que tem essas dobras aqui. Sua música fez sucesso, então, Gil? Fez sucesso, Manu, cala de tatu. Pessoal, tô falando no Instagram que a música não sai da cabeça. A música é chiclete. A gente costuma conversar assim, né, amor? Cantando, pra ela não chorar. É, tem que ser. Tipo, amor, pega água pra mim. Oi, Manu. Oi, mamãe. É, conta, pessoal, que você já tomou banho, tá vestindo roupa, o próximo passo é o quê? Aquele negócio que você gosta. Mamá. 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 Olha o tanto que essa Manuela é apaixonada pelo M dela. Ela faz a Jéssica vindo aonde estiver na casa, entrar no quarto pra colocar ela pra dormir. Por quê, Jéssica? Porque ela pode ver as luzes. Qual que ela gosta? O M da Manu. Ela tem que sentar aqui todo dia pra botar ela pra dormir, porque ela fica assim, ó. Você acha que ela tá olhando pra Jéssica? Olha a cara dela que sem vergonha. Golia. Tá olhando seu M, meu amor? Até ela enjoar. Até ela enjoar. Todo dia que vem aqui. E a gente sabe que ela gosta disso porque ela se acalma só quando a gente traz ela pra cá. Aham, quando ela tá dando nojo, a gente vem aqui e fica mostrando o M dela. O M da Manu. Esse é o M da Manu. Ela tá rindo. Deixa o papai ver. É. Você tá vendo esse M, meu amor? Você gosta de ver o M pra dormir? É, pai? Ai, meu Deus do céu, pai. Eu não sei lhe dar. Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu mando Olha a cara dessa coisa. Branco é seu pé Mãezinha, eu quero... Manu dormiu. Estamos fazendo o que? Gravamos, né, amor? Gravando. E agora já são quase 10 da noite. E nós temos hoje e amanhã pra terminar, né, amor? Aham, falta muita coisa, hein? Falta muita coisa. A gente grava, sim, mas também come, tá? Isso aqui é uma coisa muito fitness. Eu sendo fitness, gente. A pessoa compra o bolo fitness. Aí eu joguei um leite condensado pra dar um gostinho a mais, gente. Só isso. Coisa do bolo. O que que tem, né? Detalhe que vocês estão vendo só o restinho, né? Porque o bolo ela já comeu tudo. Você também comeu. Um pedaço. E vocês acham que eu não coloco o Gil pra trabalhar, gente? Coloco mesmo, hein? Ele vai riscar aqui o EVA e eu vou cortar. Porque agora a gente tem que ser o quê, Gil? Ágil. Porque a qualquer momento a Manu pode acordar. Isso aqui seria o vômito, querido? Onde, querido? Aqui, ó. Ah, provável, né? Provavelmente. Porque é assim, a gente só anda com o vômito agora. No corpo. Só. Meia-noite, 18. Manu acordou. Então, por hoje é só. Vou mostrar pra vocês a baguncinha que a gente faz aqui no quarto. Que é o quarto da bagunça, né? Dá só uma olhada. Dá só uma olhada. A zona que a gente faz pra gravar. Essa é a realidade. Por hoje chega. Vamos fechar o quartinho. Fechou a porta, acabou a bagunça. Dormir e amanhã tem mais. A gente acha que vai acordar cedo pra gravar, mas tem uma menininha que acorda. Tá morrendo de sono. Mas a questão é que você quer dormir no colo, não é, Manu? Por que você acordou? Por que você acordou? Contra pra mãe. Você quer um colinho. Tio, você tá rindo e chorando. Não entendi. Você quer um colinho. Ah, dormir no colo é mais legal lá. Não entendi. Mas você pode dormir um pouquinho lá no seu berço. Não? Oi. Bom dia. Bom dia. Nossa, tá quente. Nossa. Tá quente por quê? Sei lá. É bom, você não tá com fio, tia? Será que vai balar? Talvez a cara dela. Quem tá pronta pra passear? Manu, mostra seu laço que a mamãe que fez, gente. Ai, que lindeza. É, mamãe, tô de sorte, titias. Manu tá arrumada, tia tá o quê? De pijama. Eu estou de pijama. Porque é assim aqui, né? Só a Manu que fica bonita. Só ela. Não tem tempo. É, verdade, né? Ogulhinha. Dá um beijo na pima, Clara. Dá um beijinho nela, mamãe. Ai, que lindo. Que beijo, meu amor. Ai, meu Deus. Você tá pegando a pima? Dá um beijinho nela. Dá um beijo. Na testa dela, na testa dela. A Manu tá suando. Tá suando? Tava chorando. Ah, chorando. Espera, você não precisa vir, boy. Você precisa vir ao meu lado. É, não entendi, mas é. É, sim. Você precisa ficar com a papada dela. Você tá cuidando dela? Cuida. Bonita esse papato. É, olha que linda que você ficou com esse papato. Não, deixa ela mamar. Olha esse sapato. Que bonitinho, cara. Esse aqui vai ser o sapato mais versado da Manu. Xenalva que fez. É. Lindo demais. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo aí pra nós, Maíra? Tô fazendo sonho e cuca que eu já fiz, já. Sonho e cuca? Hummm. Tô recheando sonho. Maíra, meça na cozinha aqui. Deixa eu olhar esse sonho aqui. Que isso, hein? Que isso, hein, pai? É recheio de creme tradicional e doce de leite. E talvez... Esses aqui são os meus, né? Você vai fazer os dos outros ainda, né? É. Tá certo. E talvez Nutella? Talvez. Talvez não, pô. Vamos fazer Nutella. Qual que é o papel da Bruna aqui na confecção do sonho? É passar o açúcar. Passar o açúcar. Tá dando conta aí, Bruna? Claro. Hummm. Capricha nesse açúcar aí, hein? Agora a gente vai rechear de doce de leite. Quase não é. De quê? De quê? De quê? Me chamaram aí? Doce de leite, ó. Peraí, peraí. Eu tô fazendo aqui pra ficar bem com cara de gordíssima. Nossa senhora do céu. Que isso, hein? Matei o povo agora. Senhor da glória. Como que faz pra abrir espaço na pança pra comer tudo isso aqui? Oi. Dá um oi pro povo. Fala bom dia. Mamãe vai ter que me tocar porque minha fala deu vazou. Eu tô toda acessada. Dá vezinho na Manu. É, priminha, bonita. Vê se eu aguento isso. Oh, fiz um carinho. Oh, meu Deus. Faz boquinha. Deixa eu passar. Pode assim. Deixa eu passar em mim. Assim. Manu, cara de tatu. Manuela, cara de panela. Ela é gordinha. Manuela, sou uma pouponha. Mamã, mamã. De noite de dia. Ulisse, eu sou coisinha. Não. Mamãe, deram mamar. Mamazinha pro nenê dormir. Já mamou pela milésima vez. Pela milésima vez. Tá mamando. Que boca bonita pra mamar. Não é, Manu. Quanto a mamãe dá mamar, tá rolando uma comida ali na cozinha. Vou mostrar pra vocês. Tô fazendo um cheiro. Tá cheirosinho? Ó. Os parentes tão fazendo comida. Vamos lá ver o que que tá rolando. Tia. O que que a senhora tá fazendo pra nós aí? Fazer uma lasanha no capricho. Lasanha de frango? Frango. Bom também. Vamos olhar como é que tá esse rango aqui. Fazendo a lasanha aqui. Molho aqui. Aqui é o papai que tá fazendo um cuscuzinho, né? Papai sou eu. Mestre do cuscuz. Joana tá na limpeza, Jo? Deixaram você na faxina? Tá com a boca cheia? Tá com a boca cheia? Ah, tá. Entendi. Achei que você tava trabalhando, tá comendo. Lá fora a Clarinha tá comendo. Tá gostoso, hein? Tá bom? Vai biquinho, putinho. Cadê o bico? Biquinho, putinho. Faz o biquinho. Nossa, que bico, meu Deus do céu. Por que que lasanha vai queijo? Tem como fazer uma lasanha sem queijo? Hum, porque daí que graça que tem. Ué? Tudo que vai queijo fica sem graça. Tem que ser sem queijo. Não é, Jo? Ah, é? Você não come queijo, né? Eu sei que é sem graça. Eu não sei por que que você não come queijo. Queijo é feito de quê? Ué, de quê? De leite. Leite estragado, não é? Leite feito da vaca. O leite estraga vira queijo. Ou seja, é leite estragado. Não, não estraga não. Ué? Não é leite estragado, tá muito enganado. Queijo é leite estragado, tia. Requeijão é leite estragado, não. Tudo que é queijo é leite estragado. Pode olhar. Você pega o leite, deixa ele apodrecer e vira queijo. Não. É, por isso que eu não como. Vou comer um trem estragado? Quem que começa servindo? Eu, né, gente? Tenho prioridade, porque eu tenho começo da manô acordar. Olha o tamanho desse pedaço aí. Dieta que fala, né? Para quantas pessoas quer esse prato aí? Dieta que chama. Olha essa princesa Brasil. E esse look aí? E esse look, meu amor? Tá linda demais, mamãe. Nossa senhora. Ai, por que tá solando se você tá linda? Por que? Tá linda, mamãe falou. Eu não tenho maturidade com essa coisa fofa, não. E essa tiala? E essa vencido? E esse papato? Muito bonita. Nós vamos no chá de bebê da minha amiga. Que é a Emily. Mês que vem, gente. Estamos cercadas de bebês. Vem, Emily, pra você brincar comigo. Uhul. Chegamos em casa. Ufa! Chegamos, chegamos. Manu passeou. Você gostou, né? Ela fica olhando tudo, gente. Observando que no mundo existem mais pessoas, luzes e sons. Né, nenê? Né, princesa? A cara. Mas eu queria dormir, mãe. Eu queria dormir. Agora nós vamos dormir. Já passou da hora de você dormir, né? É. Passou. É. Você gosta de uma câmera, né, Manuela? Gosta. Essa gosta de uma câmera. Você gosta de uma câmera, hein? Que isso? Vai ser bugelinha. Vai ser blogelinha? Vou sim. Blogelinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. 20 mil likes nesse vídeo, tá, gente? Deixa o like aí. É isso. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Quem é? Quem é, gorda? Quem é? Quem é? Quem é esse nenê? Quem é esse nenê? Estão me olhando, mãe. Quem é esse nenê? Quem é esse nenê? Esse nenê bonito? Quem é esse nenê bonito? Esse nenê pequeno, bonito, maravilhoso. Quem é esse nenê? Quem é esse nenê? Não, mano. Não, mãe. Você gosta de uma câmera, é? É.